Eu estou a dar chilo, cuidado. Aí, preparem se vocês vão comprar de volta. Bitch. Cara, nossa, garros não há nada. Bitch. Já morri. Crampas. Devia ter largado logo para os garros não ficarem com nada. Vão lá apanhar-vos um grão de loot. E agora vem aqui gajos de certeza preparados no lado de cima das montanhas. Não sei se é difícil. Já dá, vem, vai, vai. Olha, estou a vê-los, estou a vê-los. Aí o gajo já está tudo despedido, meu. Já lhe partiu tudo. Não consigo subir, meu. O gajo vai fazer um gajo tudo mais, um gajo tudo mais. Eu mandei depois, podes extrair. Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Está ali a frente. É, é, está um HP. Está aí, a merda acaba. Está outro lá atrás, está outro lá atrás. Estou a dar salto. Não está down. Acabei com um. Boa. Boa. Não está down, não está down. Estou a puxar-se a andar, não caguei. Pois já, eu também acho que é melhor porque eu preciso de ledges. Eu nem de ledges tem nem o caralho. Segura, segura só um bocadinho, segura só um bocadinho. Está rápido, rápido, rápido. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, vai. Outro mais fiado aí, né? Está down, outra vez. Outro mais. Olha outra máscara de gajo. Aqui está por aí. Down, down. São dois down. Eles chamaram o Cluster. Para eles, para eles. Diz. Está down. Agora está aqui para a frente. Está down. Está na janela, acho eu. Não. 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 Não consegui ver. Não consegui ver. Não consegui ver. É de um Tugas. O gajo mandou o maior Watt com a ouvida agora. Não vai ver se você testa. Não vai morrer com nós. Cuidado é manter com esse lado aí. Só foi comigo. Veste minha selfie, velho. Eu queria buscar só o... Olha aqui, 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 aqui. O que? Matei. Já furto o caralho. Onde? Você queres vir para trás? Não. Pode ser. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Vai morrer. Vou passar aqui. Ei, 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 ei. Barra, está aqui, está aqui. Ah, vai matar. Pô. Eu não sei. O Watt tinha gol. Já é dado. Cabrão, viu? Eu vou passear o campo já, rapaz. Está dentro do bus. Sim. Eita o cara do ele. Bom. Vamos. Vá um segundo, não se preocupa. Não se preocupa. F***. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá. Tem um cara lá dentro do lado. E tem outro inimigo ali. F***. ... PIT! Boa senhora! Outra one! F*** ele quaseิro! Eu vou matar o cara que você está fazendo, né? No lado, no lado, no lado, no lado, lá. Tem outro cara no trem. Tem um cara, no lado, no lado, no lado, no lado, aqui. O que está acontecendo? Peque-me-up, peque-me-up. Pique-me-up! Awww. S***! There's another car! Tem outro veículo chegando, cuidado com a truta Cuidado com a jeep E tem um sniper, ou é que você? Oh, é um sniper Down, down, down Tem um cara de novo Tem um outro morto Try to get cover You're inside, right? The guy is trying to sprint here Armour up I think I block this guy If I die, I'll If I die Ok The guy is there Oh, there's someone coming here There's two, there's one on me There's another one One is down The other one is on the loop, I guess Good shit Good shit Well played, well played Bitch Use, 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 use Oh, I see him, I see him He popped the guard Bitch Car from the rock I'll attack Oh, they just hit Oh, they just hit Easy, thank you for the free gas, man Oh shit, they got a shotty Fuck, he killed me He has a shotty Be careful Oh, I got him Oh, you killed him 3-9-2 3-9-2 Down one Down one Down one Down one Easy Roll up side on the rocks On the rocks There, 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 there Catch He's on I cracked him again I cracked him again I cracked him Yeah, yeah I need to kill these guys I must Yeah, rub, rub, rub on me Certo aqui Vamos atrás do carro Ele entrou dentro do carro Ele entrou dentro. Ele entrou dentro. Ele entrou dentro. Becatecente Devido a chias Vamos lá? Sim Acabou O que é isso? 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 Vamos lá! 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 Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não vou ficar morrer! Você tem o casal? Você tem o negócio do outro carro? Obrigado para o meu play É um Dois Cracou só Finalmente matei um Era um Tugas Era um Tugas Era um Tugas Era um Tugas Por como até o gás e o setão Olha o gás aterrado É o Tugas Não, não, não era Olha o outro Olha o outro Já foram Um Pabai Session aqui Os dois vão buscar É isso aí, cara. O que é isso? O que é o caminhão? Tem um movimento de shot, então. A gente não... Fique. Caralho. Está aí mais uma cinta. Sim, está ali. A outra à esquerda. Olha, eu vou aqui o gajado. Ai, caralho. Está um vivo, só um vivo, só um vivo, só um vivo. Está down, está down a Mara. Está down. Tem 20 selfs, bora, bora. Lá, 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 lá. Estão dois down. Ah, o que é o que é o segundo down? Ah, é. Está aqui atrás, na turma. Estão debaixo da asa. Estão dois snipers contra mim. Caga nisso. Não consigo fazer nada. Estou a bagar. Estão debaixo da rocha. Estão debaixo da rocha. Está down. Tem um live. Hã? Estou a um. Estão debaixo da rocha. Estão debaixo da rocha. Estão debaixo da rocha. Givarão das caixas. Já agora sim Olha um sátio só para ti Está lá aqui atrás, está indo a fight Estou no logout Ai o nosso botão não está lá Olha o gajo no pilar Está down Matei Olha o amigo É o amigo dele Já lá vimos alguém Alguém para nos cair Ei ganda lego O amigo ele está a voltar Já voltou Ok Já veio Está down Não estás no arbusto Reload Ah ok Está down Está down Está down Caga para mim Caga para mim diz o gajo Olha olha o gajo Chama-me quebrão Era o mesmo Era o mesmo Era o mesmo Era o mesmo Está down Está lá Traz vazou Está ao líブ Está o líто Está ao líquido Está ao líquido Está atrás da casa do azul Está ao líquido Está ao líquido Está ao líquido E aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Ah, mano... Eu não tenho balas Teamlite Matou-leste aqui em cima? Waaaaa Eu tenho que ter teatral Eu também matou-leste em inglês E aí Está down, está down Mas vai morrer para o gato Olha a munição aqui em baixo Está um dentro da bomba ainda Para fora e o outro meu exercício pequenino Está aqui dentro de qualquer coisa? Está down, está down Tem que espalhar Boa Parte o gás, parte o gás, parte o gás, parte o gás Foda-se Não tem que vir mais para o lado do gás Não tem que vir mais para o lado do gás Espera aí, espera, 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 espera Estava só adiantado assim Estava só adiantado assim Acho que estou acelerado quem vir mais para o lado do gás Está aí atrás do gás Bem, por que é só descansar... Eu só tenho duas outra vez. Do lado e à tua direita. Estou a ouvir um gajo a tossir. Agora vou acalmar o meu beco. Está outro. Está quase morto. Um shot, um shot. Já vou, a gente consegue correr. Morri, fuck! E aí, eu gosto de bater muito bem. Bem, és tu. Há dois, mais um, mais um. Ou melhor, é dois mais um. És o quarto. Os outros dois são aqueles snipers da bocado que a gente não matou. Tenta deixar esse gajo apanhar os outros. Olha o gajo, olha a frente. Não o mates. Tenta deixar que o gajo o apanha e que o mata os gajos primeiro. É o único que pode ser. Vocês os dois matarem todos os dois. Olhem. Eu vou levantar a tua esquerda, de certeza. Acho que a minha mãe é a tua frente. Já? Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Ok, mataram-me. Agora ele... Espera, 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 deixa ver a zona. Ah, vai começar a encolher só. Ainda merda. Ok. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Mataste-me no gajo. Mataste-me no gajo. Brutal. E não tem a pula, é teu. Eita. 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 Descobre Mas estão aí 14 do e aqui Seja 14 E aí Fiquei 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 E aterrou mesmo Como andar? É o mesmo gajo que eu tenho na... É o mesmo gajo que eu tenho na... Ele não morreu. Não está down. Eu também vou. O gajo da shop é o único que falta matar. Olha! Olha! Estou na verdade. Matei! Matou-me! Matou-me! Ele está fraco, ele está fraco. Está lá em baixo, desce as casas. Ele deve estar a seguir alguma forma aqui. Não deixe ir ao logout. Ah, o outro está lá também. Estou ali só mal utilizado. M1. M1.3. Não é normal. E os dois tanques Sabe que ele aparece Já ouvi, já ouvi E o pinto que ele faça aqui um down, tá outa equipa, tá outa equipa, tá outa equipa olha ele aqui tá out out, tá out out, tá out out eu cais dois meados, aí a esquerda toca dentro, toca dentro toca dentro, toca dentro toca dentro faz com oi não, 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 não não, não, não of course que eu vou virar eu ver olha, entra se o que? se o que? O outro, são dois, são dois. Ainda estão cá. Ainda estão cá. Aqui um down. Estão a mandar flash, isso merda, espirado. Estão a mandar coisa. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ficou. 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 Ficou.